Piadas que entregam idade, às vezes as pessoas falam Ah Eduardo, tô afim de ir na sua casa, tomar um café Aí eu falo, aí eu boto aquele gif do Escolha do Professor Raimundo, aquele rapaz lá VEM! Nossa! Eu uso muito aquele gif Olá, eu sou Lídia Passione E eu sou Cláudio Vilar E nós estamos no Berlim Tech Talks E hoje é um programa especialíssimo Porque nós temos pela primeira vez um convidado especial Super chiquérrimo Márcio Vieira Você não adivinha o que o Márcio Vieira faz? Ele realiza o sonho de muita gente Eu acho que tem muita gente que admira a profissão dele Eu admiro demais Nossa! Márcio, o que você faz? Conta pra gente Eu vou... De forma resumida, eu sou artista de jogos Uau! Artista de jogos, gente Ele constrói aqueles mundos e aqueles personagens que a gente vê nos jogos E é muito legal isso aí Brincou os bonecos de palitinho, né? Eu faço os bonequinhos de palitinho do jogo Cara, é surreal Mas conta desde o começo da sua história Olha, como é que você começou a trabalhar com isso? E como é que você veio parar em Berlim? É muito longa a história Não, dá uma resumida Só tem 10 minutos Não, tem mais pra ele, tem mais, né? Convidado Não, eu sempre desenhei, né? Eu acho que todo mundo aqui desde criança gosta de desenho Chega uma hora que para de desenhar e se entendo por outras coisas Eu nunca parei Eu sempre continuei desenhando Eu entendo E eu fiz faculdade de artes plásticas em Recife, na Federal de Recife E quando eu terminei eu fiquei meio perdido Porque eu não sabia muito o que é que eu ia fazer Eu gosto de trabalhar com desenho E aí pensei até em fazer outra coisa, né? Fazer design e tal Mas, por sorte, eu consegui um emprego logo assim Uma semana depois de terminar a faculdade Eu consegui um emprego num estúdio de animação local lá E passei, acho que 2005, 2008, eu acho Só fazendo animação para festival e tal Foi divulgado Ah, era para uma agência de propaganda? Não, foi para uma universidade, uma faculdade, quer dizer Que tinha lá e eles tinham esse estúdio Meio que para fomentar os alunos Que eles tinham cursos de cinema também lá E passei esses três anos fazendo animação, né? Só que ainda não era muito o que eu queria Porque, principalmente porque era animação tradicional E animação tradicional demora para caramba para fazer Era oito meses fazendo animação Para ter, sei lá, um minuto e meio de desenho E aí eu pedi para sair E aí quando eu pedi para sair Por sorte também Estão fazendo o teste para o Porto Digital que tem lá Ah, sim Em Recife Para trabalhar com jogos E aí eu mostrei meu portfólio Fiz o teste Passei e aí Não parei mais Em 2015 Eu comecei a mandar currículo para fora do Brasil E comecei a fazer os testes da King Que são inúmeros Eu posso contar aqui Se você vai perguntar Claro, pode, claro Por favor Primeiro conta o que a King faz também Só para dar e depois Então a King Se ela não é a maior É uma das maiores empresas de jogos mobile do mundo, né? Uau Ela é a criadora do Candy Crush, né? Acho que muita gente conhece o Candy Crush Todo mundo já com um tempinho viciado O Candy Crush, né? Posso dizer que é o rei das empresas? É, o The King? Bem original, né? E eu não sei muito bem Muito a história da King Mas de certa forma Ela é alemã ou americana? Não, ela é sueca Sueca Ela é sueca, isso E tem vários estúdios espalhados pela Europa Tinha um estúdio na América, né? Nos Estados Unidos E fecharam Tinha uma na Ásia e fecharam E agora a gente está com um em Barcelona Um em Londres Dois na Suécia Estocolmo e Malmo E um aqui em Berlim Que legal Então você do Brasil Fez o processo? Fiz o processo Já tinha um amigo aqui Trabalhando com jogos aqui Em Hamburgo E... Na verdade eu nunca quis sair muito do Brasil, sabe? Eu sempre quis ficar por lá mesmo Só que Um amigo começou a trabalhar aqui E quando eles foram fazer seleção para novos empregados Ele me indicou E aí com a indicação Eu recebi o e-mail Fiz a entrevista Não passei Mas deu aquele... Aquele sparkle, né? Aquele... De... Rapaz, eu acho que seria uma boa Sair do Brasil, né? Assim, ter uma experiência nova e tal E já era casado Falei com a minha esposa e tal Que também não queria sair Mas aí... A gente começou a conversar E aí eu comecei a mandar currículo, né? Mandar meu portfólio para outras empresas Fiz mais uns... Dois testes, eu acho E não passei também Ó, não desanime Não passei também E... Já tinha chamado para lá Já tinha esquecido e tal E acho que depois de uns dois meses De ter mandado meu portfólio Eu recebi o e-mail E são cinco horas de diferença Recebi lá de madrugada Fuso horário E eu acordei com o barulho do celular E quando eu olhei assim Falei, caramba, ele dá aquele arrepio Toda aí Mas... Que sorte É Mas já era para... Você não fez uma outra entrevista para quem? E eles só depois entraram em contato com você? Não, eu mandei meu portfólio no portal deles No site que eles têm E esqueci Que legal Depois de dois meses ele entrar em contato E aí... Para fazer entrevista Isso, isso, isso Que legal No total foram sete entrevistas Uau Nossa Todas em inglês daí Todas em inglês, assim E aí é que eu descobri que eu não sabia falar inglês Ah, meu Deus Fazer entrevista aí, sim É Mas eu imagino vale mais que mil palavras, né? Quem sabe desenhar, né? Outro tubo para você É Quem sabe desenhar E como é que funciona o processo? Para a sua área Para a minha área Tem um teste primeiro Primeiro você fala com um recruiter Que é mais assim para Para ter mais informações Agendar um horário para as outras entrevistas E para enviar o teste para você E ela enviou o teste para mim E tem até publicado no meu No meu Instagram O teste que eu fiz Que consistia em fazer A gente vai deixar o Instagram dele Depois de comentar Que consistia em Pegar um jogo antigo Da King E dar uma repaginada, né? Dar outra cara, assim Com a arte que você vai fazer E aí eu fiz Eles gostaram Eu passei dessa primeira fase E aí depois desse teste De que você Eu tive mais Cinco entrevistas E a última entrevista foi em loco Então a King pagou a passagem Para eu vir para cá Para Berlim Para fazer a entrevista Que legal Uau Para fechar tudo Na minha opinião Eu acho que se eu era doido ou não Para ver se eu era doido ou não Ou se você era doido ou suficiente É, exatamente O padrão da empresa Que é Berlim, né? Aí eu aproveitei Que eles pagaram a passagem Eu ia vir para cá Ia fazer o teste E ia voltar no outro dia Eu disse Eu não vou fazer isso Aí perguntei se podia ficar Uma semana aqui E aí disseram que podia Mas que eu ia pagar o hotel E aí eu fiquei no AirBnB Mas aí passei uma semana aqui Acho que até um pouco mais E aí gostei da cidade Achei a cidade linda e tal Eu voltei Aí fiz a propaganda Para a minha esposa E vim para cá Vim para cá Foi em dezembro de 2015 E aí no final do ano Gabi veio com as crianças Gabi é minha esposa E a gente passou o mês de janeiro todo Procurando apartamento Para alugar e tal Aí ela voltou Para terminar a faculdade dela de direito Com as crianças também Para as crianças continuarem a escola E eu fiquei aqui, né? Montando os móveis e tal Organizando tudo Para eles virem no meio do ano E aí no meio do ano eles vieram E o trabalho Era muito diferente Do que você fazia no Brasil? Como é que foi o choque Assim de trabalhar Em uma empresa Em outro país Com outra língua E não é É no sentido De que eu faço a mesma coisa Que eu fazia antes Nas outras empresas e tal E o que é a mesma coisa? Conta aí É... A gente tem uma reunião Com os outros artistas Com o game designer Que é a pessoa que cria o jogo Propriamente Tipo o diretor de arte Assim Não, é o game designer O cara que tem a ideia do jogo Assim Quer fazer um jogo Match 3 Quer fazer um jogo Que é um bonequinho Correndo E aí ele chega pra gente Assim Olha, eu quero que o boneco Seja, sei lá Alto ou baixo Ou então ele nem chega Pra falar isso Ele chega a uma coisa Muito mais crua Vocês fazem um painel semântico Pra ser a atmosfera do jogo? A gente faz vários, vários painéis A gente chama de mood board, né? Vários mood boards e tal E tem várias reuniões E essa é a coisa diferente Da King, né? Que são É tudo muito O processo é muito longo É tudo muito De certa forma Burocrático, né? Você fala com um Tem que falar com outro Tem que falar com o gerente Com o manager Com o director chief Tem todas essas Essas layers, né? E aí fica um pouco cansativo Porque o projeto acaba Ficando mais longo Mas o processo O que eu faço em si É muito parecido Com o que eu fazia em Recife E você faz tudo Você trabalha mais na mão Ou faz tudo digital? Ou como que é o processo? Então É Não tem muita diferença Assim O produto final É que tem que ser digital, né? Porque, enfim O meio é digital Mas como você cria Como você faz Não tem Não tem muito Como é a palavra? Amar Não tem muito amar Entendeu? Então eu posso começar Fazendo no papel E depois passo para o digital Mas Na maioria das vezes É digital Assim A gente tem Eu tenho uma Mesa digitalizadora Que é mais ou menos Como se fosse aquele O iPad Só que é Só que é É um tablet grande Exatamente Com a canetinha E eles ficam Desenhando o dia inteiro Que delícia O tempo todo O quanto tempo tiver Eu estou desenhando Inclusive É motivo de muita chateação Para a minha mulher Você usa realmente 80% do seu tempo Em desenho E 20% em reunião Mas é Como é que é distribuído O seu dia? Eu vou pensar em semana Que na semana A gente Eu vou dizer que Da semana inteira Eu trabalho De 5 dias Eu trabalho 2 dias Desenhando mesmo O resto é reunião O resto é Nossa É bastante Criação de ideia Discutindo projeto Discutindo E qual que é o processo? A pessoa Você estava contando Que vem o dono do jogo A pessoa teve a ideia E falou assim Ah, eu quero fazer um jogo De um menininho Que sobe numa árvore Isso E como que é o processo Depois disso? Aí a gente Se ele só vem com essa ideia Crua Aí a gente vai fazer Vários Pitch Que a gente chama Várias Ideias E mostrar pra ele Que se encaixa mais Na ideia dele Ou na ideia do time Porque quando a gente fala O dono do jogo É mais o que Teve a ideia inicial E depois o grupo todo Que vai meio que Carregando o jogo E aí a gente tem Todo esse planejamento De como é que é esse mundo É no céu? É na terra? É no mar? É no espaço? Qual é a época? É no futuro? É no passado? Entendeu? Como é que é? É pessoa? É robô? É monstro? Entendeu? E vai meio que Lapidando E diminuindo E limitando Até que chega Num denominador Que todo mundo Se agrade Que é aquele mundo Que é o personagem E tem assim Um artista Que é responsável Pelos personagens Outro que é responsável Pelo mundo em si? Tem Tem Assim Mas é um pouco raro Só se quando É uma empresa Muito específica Que a gente chama De Triple A Também Que é uma Empresas mais de Hardcore De jogos de console E tal Que tem um Artista pra personagem Um artista pra environment Um artista pra prop Que é pra uma arma Pra uma espada Um escudo Uma coisa assim Tem o UI Também Que é o que faz A parte De interface Do jogo Ah sim Claro Isso é importante Nossa Fantástico Isso é Muito bom E quais jogos Que são famosos Que você participou diretamente? Então Eu Famoso 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 Eu só participei Dos jogos da King E a maioria dos jogos Que eu participei lá Eu tô Há um pouco mais de 3 anos Foram cancelados também Então tem muito disso também Tem muito de você começar E passa sei lá Um ano no projeto E tal E aí Cancela Então nenhum foi lançado ainda Foi um lançado Que é o Candy Crush Friends Que eu participei Que na verdade Foi o pessoal de Estocolmo Que fez E eu participei Ajudando na criação Dos personagens Então tem alguns personagens Lá que Que eu criei Que é o O polvo Que é Eu esqueci o nome dela Agora Só por causa disso Ela é de tipo de Olivia O nome dela é Olivia É um polvo Olivia Que é um polvo de gelé Uma coisa assim Porque é um mundo de doces E tem Dax The Dog Que é Que é um Cachorro linguiça Só que os O corpo dele é feito de donuts Donuts Exatamente Isso Nossa Isso é uma delícia Fazer isso Mas eu acho Esse negócio de pensar No mundo e tal É muito louco Porque a gente já estava Discutindo uma vez Sobre Candy Crush De cada As fases que você vai passando Vai mudando Tipo É uma fazenda E do nada Vira um negócio Com Sei lá Montanha E depois tem vulcão E toda O senso de dificuldade O senso de Os níveis De jogabilidade Isso O quando deve mudar Uma ação ou outra É Tipo É um negócio Que faz um É muito complicado Pensar Eu fico sempre Imaginando Caramba Tem uma pessoa No outro lado Pensando em todos Esses detalhes E uma outra dúvida Que eu tenho É o seguinte Tem alguns jogos Cuja estética E o estilo São bem infantis Tipo Candy Crush Que é uma coisa fofinha Que é uma coisa fofinha Gostosinha Que é pra ser É pra ser apetitosa Colorida Mas tem algumas coisas Bem dark Tem jogos que são bem Diferentes De guerra O mesmo artista Participa de jogos Tão diferentes Assim A mesma equipe Depende Eu faço Porque Porque na King Tem vários tipos de projetos E eu tenho que Meio que encaixar Meus estilos E também não me considero Um artista famoso Que tem o próprio estilo E os estúdios Vão me chamar Pelo meu estilo Mas também tem Os artistas bem famosos Que tem aquele estilo específico E os estúdios chamam Pra ter aquele tipo específico De desenho De visual Entendi E isso encontra também Que quando a gente Quer fazer um jogo Por exemplo Você mencionou Candy Crush Que tem essa cara mais Estética mais redondinha Infantil Com doce e tal Também é tentando Puxar um Um certo Niche de mercado Entendeu Então por exemplo O público Que joga Candy Crush São Em maioria É claro Mulheres Assim Há de 35 anos Então a gente Tenta puxar Nostalgia Quando elas eram Crianças Interessante Claro Tem toda a pesquisa De mercado Do público De interesse E quando vocês Têm um projeto Vocês chamam pessoas Também pro escritório Pra testar Um protótipo Pra medir Se as pessoas gostam Ou não A gente faz O teste interno Entre outros times Então de vez em quando A gente chama Outros times Pra chegar e testar O protótipo Da gente A gente tem Um test cloud Que é como se fosse Um site E jogadores do mundo Todo Eles meio que Se cadastram Lá E assina O tema De compromisso Pra não divulgar O jogo Testa o jogo E enfim Fala as observações E também Eu acho que aqui Em Berlim Eu não cheguei aí Mas aqui também Tem um estúdio De teste Que é privado E a gente se paga Pra enfim Ter acesso E é aquele Bem clássico Assim que tem O espelho Duplo E tal Que o pessoal Fica do outro lado Observando Como é que eles jogam O que é que eles fazem E tal E aqui em Berlim Tem uma indústria De jogos bem forte Eu vi que são Milhares de pessoas Que trabalham nessa área E é uma coisa importante Na economia Que eu nem imaginava É, movimenta Mais dinheiro Do que a indústria De cinema Eu tenho uns números Aqui eu não vou falar Nenhum número Porque eu Com certeza Vou estar errado Falávamos sobre isso Ontem Ontem Verdade A indústria de jogos Gera mais dinheiro Do que do cinema E da música Juntos Uau É um dinheiro 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 As pessoas estão Tudo viciadinhas Jogando ali no telefone E agora Microtransações Exatamente Nem sente, né Saindo do bolso E como é a relação De outras empresas Tipo Google Que suportam API Infraestrutura Para criar seu próprio jogo E Basicamente Cada developer Pode criar seu próprio jogo Mesmo não sendo profissional Oficialmente E Como é que a indústria Em si Profissional Vê essa mudança Concorrência Mameada Que mudança Tipo As outras empresas Fornecendo Frameworks APIs E tudo mais Para desenvolver Seus próprios jogos Isso afeta Como vocês veem Essas empresas Menores Os independentes King tem É difícil dizer Não sei nem se eu tenho Conhecimento Para isso Mas A King É uma empresa Tão Tanta Base De jogadores Eu acho que a gente Tem Ativo Mais de 400 mil Milhões De usuários Então é Muita gente É muita gente E Quando essas coisas saem Existe também A parte do Fazer a propaganda Que é o branding Que é a divulgação E tal E é muito poderoso Qualquer jogo Que você lança Para 400 milhões de pessoas Ele já tem Automaticamente Um boost muito grande Ele já começa famoso Entendeu Então É difícil Assim Sai um jogo Tem que ser um jogo Muito bom Muita sorte Uma pessoa Só Fazer É porque é complexo E é trabalhoso Eu digo isso Porque tem uma Tem uma cena Bem forte agora De jogos indies Que não precisa Oficialmente Não precisa De tanta tecnologia Por trás E várias empresas Dando suporte A isso Então Eu já vi Várias pessoas mudando Mas eu acho que É um nível Assim Um estilo mais retrô Que precisa de menos Menos Mostradores O Minecraft Foi uma pessoa só Que fez Assim E Dinheiro De rodo Foi a coisa Só que te comprou E ele trabalhava Na King De Estocolmo E ele saiu Fez o Minecraft Olha Que legal É muito bacana Virou a história E conta aí pra gente Qual que será O próximo lançamento Você não pode falar Mas você não pode falar Quando Para as pessoas Caringadas Então Todo ano A King Lança jogo Então Todo ano Acho que tem São umas seasons Tem um calendário E tal E Eu não sei Se é um Se é dois jogos Que eles lançam por ano Mas eu acho Com certeza Pelo menos um Eles lançam por ano Então eu acho Que no final do ano Deve estar saindo Eu não posso dizer Qual é Ou de onde O estúdio vai sair Ou qual vai ser o jogo Claro Mas eu tenho certeza Que vai estar saindo Gente Então E agora Vamos supor Que eu seja Um ilustrador brasileiro Certo E eu quero Uma ilustradora brasileira As meninas Têm que ocupar Esses espaços Também Se não podemos esquecer Eu sou uma ilustradora brasileira Eu gosto de games E eu quero Trabalhar numa empresa De jogos Como a King Ou como outras Que existem em Berlim E outros lugares da Europa O que eu tenho que aprender? O que eu tenho que Como é que eu tenho que Me preparar pra isso? Pra essa carreira? Olha Inicialmente Antes de tudo E eu acho que é Um pouco óbvio Isso que eu vou falar agora Mas tem que falar Pra É a excelência Você tem que ser bom Você tem que ser O seu trabalho Tem que Realmente Ser bom E Depois disso Existem algumas Algumas coisas Que você pode fazer Com relação ao portfólio Por exemplo Uma coisa muito interessante Que eu fiz Meio que sem querer E eu dei sorte Nesse sentido É você ter um portfólio Meio que direcionado Pra empresa Que você quer trabalhar Se você quer trabalhar Na King Se você quer trabalhar Na Good Games Se você quer trabalhar Na Rovio Enfim Várias outras empresas Que tem no mercado Você tem que ver Quais são os jogos Que essa empresa faz O que é que O que é que ela vai esperar De um artista Pra produzir Pra ela Entendeu E aí você pensa nisso E aí você faz Um portfólio Meio personalizado Focado pra essa empresa Né E A outra coisa também Que é um pouco óbvio Também Mas Meio que me pegou De surpresa Eu fiz 10 anos De inglês E quando comecei A fazer as entrevistas Eu fiquei Com o comprimento Quebrado Assim Eu não Então é muito bom Você ter um Um inglês bom Entendeu Há 10 anos Não é que ele não sabia inglês Não Tá gente Ele pode ser modéstio Também Porque quando você faz O curso de inglês Você tem aquela coisa Do dia a dia E tal E quando você vai fazer Entrevista É muito técnico Muita coisa assim Que você Não tá meio familiarizado E aí você vai Vai falar E dá aquele branco E você fica Caramba E aí a pessoa tá lá Anotando Fazendo Então é inglês Tem que desenhar Bastante Algum tipo de formação Eles pedem diploma Eles pedem algum tipo De formação técnica Eles pedem no sentido De que é mais fácil Você pegar o visto Ah, entendi No meu caso Eu tinha o diploma Só que o diploma Não é reconhecido aqui Então eu disse Ah, tem o diploma Mandei o diploma Então a cópia Mandei pra cá E eles começaram A trabalhar aqui E depois eles mandaram Um e-mail de volta Pra mim Diz assim Ó, não tá dando Não tão aceitando O diploma aqui Ah, porque a universidade Não era Isso, alguma coisa assim Eu acho que o Não tem A equivalência A equivalência, exatamente Porque eu sou formado Em licenciatura em artes E aqui eu acho que Artes e licenciatura É uma coisa Meio que diferente E tal Tem diferenças de anos E disciplinas Só que eles tem um sistema Que é meio que Que eles fazem Que é tipo assim Pedindo um especialista E quando ele pede um especialista Eles conseguem Meio que dar uma volta Nesse Entendi Mas só pra quem é muito bom Assim Eu não sei como é que é o sistema Mas eles conseguiram fazer comigo E aí Mas não é regra Não, não É um esforço a mais Que eles fizeram pra te contratar Isso Eu acho que o de design O diploma de design Pega aqui, entendeu Que eu tenho outros amigos Que fazem o que eu faço Mas eles em vez de fazer Licenciatura em artes Eles fizeram design E aí eles conseguiram Ah, muito boi Ó, boa notícia Pro pessoal do design Muito boa notícia E a última pergunta Que não quer calar Tem vaga? Tem, tem muita vaga Assim, na King no momento Não tem Né? Em Berlim Mas Nos outros estúdios Com certeza Eu acredito que Se você for no site agora Da King Tem E não só na King Assim, tem vários outros estúdios Aqui Se você for no LinkedIn Que é outra dica também Assim, o LinkedIn Não é muito famoso Não é muito conhecido no Brasil O pessoal não tem o costume De usar muito O pessoal da área técnica Usa mais Exatamente Exatamente Mas Foi meio que A porta que Abriu pra mim E aqueles portfólios virtuais Que tem pra artistas Sim, é muito importante São bem importantes Também Você tem um portfólio virtual Pra É Assim O Artstation Tem um que se chama Artstation Que é o mais famoso E tal E você tem uma maneira De fazer um portfólio Mais profissional Né? Dependendo De quão bom você for Eu acho Você pode fazer Sei lá Facebook Ou Instagram Ou qualquer outra coisa Assim Tem alguns sites E o bom é Você ter o seu site Né? Isso É o ideal O ideal é ter o seu site Ou então Eu faço um O que eu fiz Foi um PDF Né? Um arquivo digital E fiz o layout E tal Com as imagens E tudo Mas aí fica pesado Né? A pessoa tem que baixar Mas a maioria Dos estúdios tem No portal deles Tem lá Pra você mandar Um arquivo digital Isso Pra você mandar Exatamente Então Realmente o ideal Seria ter um site próprio Mas eu não tinha Então eu mandei o PDF E se alguém quiser conhecer Mais o seu trabalho Você vai deixar Teu Instagram? Vou Vou deixar meu Instagram Tem mais algum Outro link? Eu acho que é mais Instagram mesmo Porque é onde Tá mais atualizado E eu E lá as pessoas Podem entrar em contato Perguntar alguma coisa Pode Pode Com certeza Perguntar Tá tudo tranquilo E lá é o mais atualizado E outra coisa Também eu não costumo Misturar o Instagram A vida pessoal Com a profissional Então eu tenho o Instagram Só pros meus trabalhos E o Instagram Pra foto Pra foto Pra família Essas coisas Muito bom Legal Muito bom Você quer falar mais alguma coisa? Deixar mais algum recado Para as pessoas? Não Assim Na verdade Assim Eu não sei muito bem o que falar Nunca Não sou acostumado Nossa Nossa Mas começou muito bem Foi ótimo Foi ótimo Obrigado Gente Obrigadíssima Márcio Nós estamos muito honrados Obrigado Foi muito legal Estrela Prestem atenção nesse nome Muito agradecidos Muito honrados Que você veio até aqui Pra conversar com a gente E contar coisas tão bacanas E a gente agradece A audiência de vocês A gente tem links aí Que a gente vai deixar Na descrição do vídeo Façam comentários Perguntas O que vocês quiserem A gente vai passar pro Márcio As perguntas Que surgirem E a gente não conseguir Responder E espero que vocês tenham gostado Eu adorei Eu adorei Muito obrigada Obrigado Só faltou O Cláudio fazer parte dele Comentários Compartilhamentos Chame a família Faça uma pipoca Dê o seu like Dê o seu like Tem um negócio de sininho Que eu nunca sei Como é Tem o sininho Ativa o sininho É, só uma dedo A gente publica no Facebook E no YouTube No Facebook não tem sininho, né? Só tem que dar like na página Pra assinar o... Mas faz os dois Assiste no Facebook E depois vai no YouTube Isso, duas vezes Assista dez vezes Dá todos os likes Vai no Facebook E clica no link do YouTube Exato Dura só três segundos A gente já testou Então tá, gente Muito obrigada E até a semana que vem